Olá, tudo bom com você? Meu nome é o Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje vou estar ensinando pra você como aumentar o limite de post max size no seu servidor na hospedagem da nuvem hospedagem. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. E pra aumentar esse limite é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não sabe como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de publica underline html, então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da publica html ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso tem um site em wordpress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess. Aqui no meu caso ele não mostra o arquivo .htaccess porque ele é um arquivo oculto. Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça. Para ele aparecer realmente bem simples, basta você vir aqui na direita, superior no botão escrito configurações, vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos. Então basta clicar e em seguida clicar no botão save. Prontinho, agora ele apareceu o arquivo .htaccess. O que a gente vai fazer é simplesmente clicar nele, clicar no botão direito e clicar no botão edit. Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente. E já dentro do htaccess é aqui que a gente vai estar configurando o aumento do limite. E para fazer isso a gente vai inserir apenas um código, que esse código está aí na descrição. E ele é esse código aqui que eu já deixei no bloco de notas, que é para aumentar o postmark size. Então você vai utilizar esse comando que está na descrição e aqui na direita ele vai ter o valor do limite que a gente vai setar. Aqui eu botei o valor de 256 MB, porém você pode botar o valor que você quiser. Se você quiser botar menos, como por exemplo 128, você pode. Se você quiser botar mais, como por exemplo 512, você pode. Você coloca o valor que você quiser. Vou colocar o valor aqui de 200. Em 56 mesmo. Vou selecionar, vou dar um CTRL C e vou colar ele no meu htaccess. Aqui você pode colar onde você quiser. Pode colocar no arquivo, no começo do arquivo, pode colocar no final do arquivo, no meio do arquivo. Isso não vai interferir em nada. O importante é colocar dentro dele do htaccess. E por fim basta vir no botão direito aqui e clicar em salvar alterações. Após fazer isso, para mostrar para você que o limite realmente alterou, eu estou aqui no meu inf.php do meu servidor. E a gente pode encontrar a opção de Post Max Size, e que ele está com um valor de 128. Agora eu vou então recarregar a página. E agora o Post Max Size aumentou para 256, que foi o limite que eu setei. Então prontinho, você aprendeu como aumentar o Post Max Size no seu servidor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.